A cabeleireira Adriana Ferreira Almeida chegou ao Fórum de Rio Bonito acompanhada do advogado. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, René Sena, em janeiro de 2007. Ele estava em um bar quando dois homens encapuzados chegaram numa moto e atiraram na cabeça do milionário. Dois anos antes do crime, René havia ganhado um prêmio da Mega Sena de 52 milhões de reais. Segundo a denúncia do Ministério Público, Adriana teria planejado o assassinato do marido porque ele teria ameaçado não dar parte da herança à cabeleireira depois de descobrir que ela tinha um amante. A filha de René Sena acompanhou a sessão, mas não falou com a imprensa. Adriana, que ficou conhecida como a viúva da Mega Sena, chegou a ser absolvida em dezembro de 2011 pelo Conselho de Sentença aqui de Rio Bonito. Mas na mesma sessão, o Ministério Público do Estado recorreu da decisão. O julgamento só deve terminar na próxima quinta-feira. Os ex-seguranças da vítima, Ednei Gonçalves Pereira e Anderson Silva de Souza, que efetuaram os disparos contra René, já foram julgados e condenados a 18 anos de prisão. Este casal foi vizinho de René e defende a importância de um novo julgamento. A relação entre casal é difícil de a gente dizer o que acontece, mas o que as pessoas dizem é que era tumultuado. Foi uma grande covardia que fizeram com o René Sena. Gerou aí uma grande polêmica em Rio Bonito, porque era uma pessoa boa, uma pessoa que não fazia mal a ninguém.